gente boa tarde pra vocês agora nesse vídeo que eu estou começando se der pra escutar olha o barulho, o bom da chuva é porque deixa tudo verdinho as primeiras chuvas também a formiga de roça como a gente costuma chamar aqui que também é chamada de saúva se não me engano formiga saúva, elas aproveitam pra desovar então as fêmeas que a gente chama aqui de tanajura elas aproveitam pra voar e tirar os filhotes dela é claro que eu não vou me aproximar porque as outras formigas que protegem elas quando elas estão voando no formigueiro elas são gigantescas e elas só cortam estão super agitadas o formigueiro elas podem morder forte a ponto de cortar a carne da gente onde ela pegar já era ela fica muito agitada protegendo as que vão voar um pouco de dificuldade aqui mas a gente pega lá não tão perto como eu falei porque é complicado aqui ó algumas formigas já e é porque não tá nem no centro do formigueiro aqui é só esse pequeno mas ali já ó não vou me aproximar mas vou na proximidade aqui tá dificultoso aqui ó essas aqui são chamadas cibita elas estão na jurinha pequena que elas são macho as femezinha olha aí até os formigas me mordendo aqui olha ali ó pessoal ai olha ai ó os formigão já os formigas grandes já querem me proteger as estrangeiras voando ai ai como eu falei pessoal olha se vai errar aqui já elas mordendo ó aquelas aqui esses maiorzinhos aqui ó cadê ela aqui ó vendo é uma dessas que se pegar elas cortam o tamanho delas comparado aquela menorzinha então se não dessa pegada no dedo da gente já era então olha aí ó escuta o barulho ó aproximada aqui ai ui olha ai ó olha o barulho olha os pés olha os pés como é que são o pé está susto que eu vim da roça agora correndo da roça só pra gravar esse vídeo pra vocês ui tá aqui pessoal vou dar uma pausa olha aqui pessoal calça como é que está de formigão ó as mordendo as mordendo vamos ajudar aqui no chão muita gente pega ó como elas são grandes pegar uma aqui opa tem gente que pegar elas pra comer essa bunda da roça olha aqui então as ovos delas muita gente frita e come tá beleza parar aqui pra ver se eu achar um delas estão um buraquinho delas já estão fazendo pra desovar beleza daqui a pouquinho eu boto a formiga também serve gente pra alimentar olha o que é que se alimenta aí delas também se aproveita olha cururu ele se alimenta também ele aproveita pra vim pra boca do o formigueiro olha ele aí ó pegando tanajura se alimentando viu então já pensou então já pessoas todas assistendo a ajura que voa que esse sapo como é elas botando pra fora elas fazendo enquanto não aumentava de formiga no nosso sertão olha mais um aí indo pro papim do cururu já tem aqui em cima do meu pescoço já tem aqui em cima do meu pescoço então aproveitei pra vim mais aqui que aqui dá pra ver melhor ainda eu ia até mostrar logo ui ó pessoal essa daqui que é chamada o sibitinho ó pegar duas aqui que fica melhor de comparar ó cadê ó o macho esse aqui não tem nada no fundo dele pra trazer e essa aqui é a fêmea ó o monte mas fica com cheio de ovos já tem formiga até nas minhas costas rapaz vou dar uma gente olha que maravilha logo pertinho aqui dele já encontrei uma fazenda no buraco pra pôr os ovinhos dela olha só pra vocês aí do meu canal que são inscritos os que não são ainda se inscrevam olha aí tô na ajuda já tira o azarzinho dela tirando um monte de terra agora pra desovar aqui vai ser tá aqui pra vocês um futuro formigueirinho olha o machinho aqui ó e a fêmea vem aí ela já cirmou porque eu tava aqui ó mas isso não impede dela cavar não daqui a pouco ela já começa afastar um pouco aqui ela já cirmadinha mas já entrou de novo rapidão quando elas voam e quando chega um certo ponto que ela acha que dá fazer a casinha dela elas tiram as asas processo bem bonito elas tirando as asas também beleza pessoal um outro localzinho aqui ela começando agora o buraco famosa tanajura formiguinha salva se transforma nisso pra depositar os ovos dela as primeiras chuvas pra aproveitar só que o pessoal diz também que quando elas voam assim costuma fazer um verão aí de uns 15 dias mais ou menos vamos ver se isso funciona também como assim o do mandacarufo funcionou vamos espero que não né porque a gente tem que trabalhar chovendo é melhor trabalhar parece mais serviço a gente tem que dar um ganhar um dinheirinho pros comedorzinhos de rapadura mas vou dar uma pausa aqui novamente ó gente uma briguinha aqui aproveitando ó formigão arrancou a cabeça da tanajura também tem esse predador também além do cururu olha só bem gente eu estou finalizando esse vídeo agora quem gostou dê um like aí deixe seus comentários quem for inscrito no canal obrigado aí quem não for aproveita e se inscreva beleza aqui é o aluado aí ó deixando mais um belo vídeo pra vocês tchau tchau